O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Deixa eu fazer o pix já dele antes de mostrar. Esse momento aqui, a gente sabe que vai. A gente fica com medo, né, de não ir. Chegou aí. Sempre, sempre confiei. Mano, por mais que ele fala. Sempre confiei. Pô, quando você manda uma skin, você fica em choque. Aí o cara não vai pagar, não? Não vai pagar, não? Comprei e vou revelar aqui primeiramente o valor pago. Está dando para ver? R$ 11.200. Posso revelar a skin que eu comprei para vocês agora? Quem sabe faz ao vivo? Vocês conseguem ver o que é isso? Uma fucking estileto safira para vocês. Não, vai estar forte no sorteio. Sei lá, achei feia. Achou feia, irmão? 5, 4, 3, 2, 1. Toma. Que estileto safira. Debozoto. Fala. Fala dela. Mano, a estileta é uma faca que muita gente reiteia. Mas ela tem seu charme demais. Que porra, safira, irmão? Que isso quer? Bom, essa faca será sorteada para vocês em breve. Que tipo de formato de sorteio? Igual o sorteio que está rolando atualmente da Ursus Ruby. Aí vai ter um outro especial. E talvez seja essa safira já. Mas talvez seja uma M9 Marble Fade. Eu ainda estou decidindo se vai ser M9 Marble Fade ou essa safira. Então, entre o próximo especial ou o outro, já vai ser essa estileta safira. Apenas para quem depositar no CSGONETE usando o cupom CALVO. Sorteio exclusivo. Aqui na live existem 3 formatos de sorteio para vocês que usam o cupom CALVO no CSGONETE. Quais são os 3 sorteios? Sorteio diário, no dia que você depositou. Sorteio especial, que pega um tempo de dia até tal dia. Normalmente entre 20 e 25 dias. E o sorteio mensal, que é no mês do depósito. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o sorteio diário de hoje. Todo dia varia, tá? Eu vou mostrar o de hoje, dia 15 do sete. Então, hoje, dia 15 do sete, é uma Karambit Brightwater Minimalware de R$ 5.100. Apenas para quem depositar no CSGONETE usando o cupom CALVO. O cupom CALVO dá 30% de bônus no depósito. E a cada dólar depositado é uma chance de ganhar o sorteio. E como eu falei para vocês, também tem o sorteio especial, que é esse aqui. E é óbvio, o maior sorteio do mês, o mês de julho, está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. E hoje, já incrementamos os nossos sorteios com essa fileta safira. Ontem, eu fiquei na vontade de pegar uma safira top para mim. E é óbvio que eu comprei essa safira. Não foi na única intenção de sortear para vocês. Vai ficar aí uma coisa de um mês, quase dois meses, essa faca no meu inventário. E é óbvio que eu vou usar. Uma mão lava a outra. Coisa linda! Eu fiquei com vontade de pegar uma estileta top, depois que eu peguei essa estileta fade. Mano, é muito linda também. Falei, mano, essa estileta fade aqui é para sortear para vocês sem sem agosto, setembro. Eu quero uma estileta high tier. Aí, eu estava entre a estileta rubi e a estileta safira. E aí, eu comecei a dar uma pesquisada. Porque fica muito mais fácil a gente negociar com brasileiro. Porque no Pix, fez o Pix, já era. Comecei a dar uma pesquisada na lista de amigos meus. Quem tinha algum amigo que tinha a estileta safira. Aí, eu achei o Bisquela, Business Cat. E ele tinha um amigo que tinha uma estileta safira. E aí, eu perguntei. Bisquelinha, manda mensagem para esse menino aí. Ver se ele não está querendo vender essa safira, irmão. Se ele quiser, minha oferta é o seguinte. A gente pega o valor dela e tira a taxa do site. E quando você vai vender no Marketplace, tem a taxa do site. E aí, a gente fez isso. O menino estava vendendo essa estileta safira por 12.500 reais. Basicamente, eu paguei no Pix dele o valor sem a taxa do site. E aí, a negociação foi feita dessa maneira. Ah, Saulo, qualquer um pode fazer assim. Qualquer um pode fazer assim. Mas é a questão da reputação. Com certeza, esse cara não ia mandar a faca primeiro para qualquer pessoa. Até porque, se eu fosse um golpista, ele mandou a faca para mim, era só eu fugir. Então, os sites intermediários, existem vários. Aqui no Brasil, o maior que tem é a Dash. Funcionam para isso. Para você que não tem muita reputação, digamos assim, no mercado. Você não consegue comprar diretamente de ninguém. Você comprar por uma plataforma intermediária que fica seguro para os dois lados. Mas, às vezes, até mesmo se você estiver vendendo uma skin, de vender fora da Dash, por exemplo, dá muito medo. E, mano, você levar um golpe na compra ou venda de uma skin é a coisa mais simples do mundo. A polícia não considera skin algo de valor. Você chegar na delegacia, porra, roubaram minha faca. O policial vai rir da sua cara e vai mandar você se fuder. Agora, eu quero mostrar para vocês essa faca lá no buff. É muito importante você conferir uma coisa antes de comprar a skin. Principalmente a safira. Você tem que ter certeza que ela é uma safira. E tem muita skin que se passa por safira. Aí, o que você faz? Você vem aqui, por exemplo, no buff. Se você não clicar em inspecionar, ele não vai atualizar aqui, tá? Você tem que clicar em inspecionar. Aí, depois que você clica em inspecionar, ele vai mostrar aqui que a faca é uma safira. Só que isso aqui é depois que a skin já estiver na sua conta, né? Mas tem como você fazer dessa mesma forma usando o float de bee. Você pega e verifica se aquela estileto que você... Por exemplo, a estileta que você está vendo realmente é uma safira. Você vem aqui, estileto, safira. Aí, você filtra. Aí, você vai ter que achar essa estileta em específico. Você pega o float dela, tudo bonitinho. E enquadra ela exatamente na que você está vendo aqui no float de bee. Aí, vai aparecer aqui quem é o dono. Você vê que está no mesmo perfil, tudo bonitinho. Coisa linda. Porque, irmão, existe phase 4, existe phase 3 e se passa por safira fácil. Outra opção que você tem para você saber se é ou não é mais simples. Usar a extensão do Steam Inventory Helper. E aqui, a extensão já fala que ela é uma safira. Aqui, no caso, a minha não está falando. Às vezes, ele buga, tá vendo? Ele fala que a shadow é rubi. Mas ele não fala que a estileta é safira. Então, às vezes, ele é bugado. Eu prefiro ir no manual, no float de bee, fazer manualmente a parada. E agora, eu estou aqui no CSGonet, eu vou buscar uma skin de sorteio diário para vocês. E uma skin que eu estou pensando em sortear para vocês diário, na temática da safira, é a Blue Phosphor. Essa daqui é Minimal Air. Ela é mais cara. Eu prefiro a Factory New. Uma Blue Phosphor. Será que a gente consegue ganhar ela com 25$ aqui no CSGonet? Vamos tentar. Lembrando, se você for entrar aqui no CSGonet, utilize o cupom CALVO, que você ganha 30% de bônus no seu depósito. E ainda participa de todos esses sorteios que eu acabei de falar. E cada dólar depositado vai te dar um ticket em todos os sorteios. Pagou. Já pode correr para o abraço. Aqui eu conheço, irmão. Aqui eu conheço. Toma! Toma! Tá lá, PM4 Blue Phosphor na conta. Vamos pegar aqui. Ah, eu queria ela, pô. Porra, eu acho que eu vou nessa estileta sloucher, irmão. Pega a vice. Porra, o chat está dividido. Vou fazer o seguinte. Well decide. Decida. Estileta. Tá lá. Vai ser a estileta usada mesmo. Quer saber? Eu vou buscar agora essa porra dessa vice, irmão. Foda-se. Não vou deixar ninguém triste, não. Tem gente aí digitando F, 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 F nada. Vamos pegar essa vice também. Pegar logo as duas. Ai, que beitado. 96. Não. Podia apagar rapidinho, hein, cara. Qual carro você vai comprar, Sal? Eu já tenho carro já, pô. Não comprei carro nenhum, não. Estou fugindo de carro, velho. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho, velho, foi de ter vendido skin pra caralho pra lançar aquela Porsche Boxster. Porra, curte pra caralho com a Porsche Boxster. Carro foda pra caralho. Legal. Mas, irmão, a Porsche Boxster eu perdi uns 50 mil na hora que eu fui vender. E as skins que eu tinha, irmão, hoje em dia eu estaria com mais de milhão. É fugindo de carro, irmão. Bagulho é skin. Melhor ter skin é andar de busão. Falo mesmo. Bagulho é ter um inventário foda e andar de bike. Porra, bike é o meta mesmo. Porque ao mesmo tempo que você tá economizante, tu tá fazendo exercício, velho. O único problema da bike, pra mim, pelo menos, eu sou um cara que se eu fizer qualquer coisa de atividade física, eu já fico igual um leitão suando tudo. Se eu trampasse fora de casa e eu fosse de bike, eu ia chegar derretendo no meu trabalho. Saulo, é só tomar uma ducha no trampo. Poxa, que trampo é esse que tem chuveiro a lavante, pô? A maioria tem. Tem chuveiro no trabalho seus, gás? Aqui mal tem banheiro, Saulo. Caralho, os caras tão fazendo vocês cagar e mijar no pinico. No pinico? Toma! Nossa, o Nair nem precisava tá fortão, né? Já vamos pegar essa vai... Tá de sacanagem? O vendedor abaixou um centavo. Pô, esse aqui o gringo tem que arrumar, pô. Eu vou mandar mensagem pra ele. O vendedor abaixou o bagulho um centavo. E não deu pra eu pegar a de 593,14. Porque agora está 593,13. Tá lá, gás, pegamos a Vice aqui também. Sorteios diários, então, vamos ter um dia de estileto slaughter. Essa estileto vale 3.900 reais. E essa Vice, que é 3.900 também, né? 3.900. Com isso, chegamos ao sorteio diário até o dia 21 do 8. Estamos bem à frente. E também chegamos na marca de 1.214.850 reais. Sorteados de sorteio diário, apenas de sorteio diário. Desde outubro do ano passado até 21 do 8 desse ano. Se for calcular todos os sorteios, tem que calcular os sorteios especiais, sorteios mensais e juntar com sorteios diários. Eu acho que já passamos muito dos 2 milhões de reais, se for calcular tudo. De outubro até agora. E olha que a gente já faz sorteio. A mó cota. Então, meus lindos, vou mostrar aqui pra vocês a estileto e a Vice. Aí a Vice e a estileto. Essas duas aqui vão pra sorteios diários. Estiletozinha é god. A Vice, a Vice veio float 072. E a estileto safira aí, que em breve será de um de vocês. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. E a cada dólar depositado, uma chance de ganhar todos esses sorteios aqui da live. Tamo junto demais. Um beijo no coração de todos vocês. E... Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back, like here I go again. Outside sets a chirp, not a caravan. Told you I'ma make, keep the channels on. Yeah. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. I'm out of here. Obrigado.